Bom dia pessoal, hoje é terça-feira 26 de novembro, estou em Caldas Novas com a Galáxia Turismo Hoje nós vamos fazer um passeio, passeio que está incluído aí no pacote Então vou mostrar para vocês o trajeto e aonde que vai ser o passeio O ônibus já está aguardando Às nove horas que nós vamos sair para o passeio, beleza? Então Eu estou hospedado no Termas, o hotel de lá A Galáxia tem passageiro hospedado no Vilas E no Exclusive, aquele lá da frente, aqueles três blocos lá na frente Então E aí Aí pessoal, aqui é o andar de baixo Fiquei devendo mostrar pra vocês No vídeo da vinda Aqui é a cadeira Então como eu disse 64 pontonas Serviço único que é o semi-eleito Lindo, né? Aqui é o banheiro Aqui é o banheiro O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Bom, gente, chegando lá, então vocês vão receber uma outra pulseirinha, esse cartão de consumo e vão adentrar, certo? Já foram abordados pelos corretores, os cotis, claro, eu falei, cara de rico e milionário, vocês com certeza vão ser abordados, né? Então aqui não vai ser diferente, porque o Lagoa Quente tem os seus empreendimentos ali no entorno do parque, quando chegar lá eu vou mostrar pra vocês, certo? Aqui na CIDADE NO BRASIL Aqui na CIDADE NO BRASIL Então, vocês vão entrar, vão chegar numa grande área cimentada, onde vocês vão ver à direita de vocês o restaurante e rancho, onde o buffet com bebidas e sobremesa tá em torno de 80 reais. Eu falo em torno, que eu já vi 74,90, 79,90, 82,90, eles mudam quando eles querem, gente, é difícil de acompanhar, tá? Onde servem a refeição de meio-dia até as 15 horas. Vão ver, né, umas bicicletas, é o único brinquedo lá que tem um custo à parte, se eu não me engano, era em torno de 15 reais. Vão ver a primeira área infantil, onde tem um sapo, que é um escorregador, aquelas pistolinhas de esguichar a água, então ali é uma área infantil, certo? Vão ver por trás de umas cadeiras, um caminho, provavelmente, vocês vão ver a plaquinha assim, Nascente do Cozinha Ovos, né? Lembra, eu acho que eu comentei com vocês, né, quando os bandeirantes vieram pra essa região aqui, eles vieram em busca de ouro, né? Mas aqui não tinha essas razitas igual na região de Minas, o que eles encontraram aqui foram água quente, né? E numa dessas caçadas, os cães, Martinho Coelho saiu para a caçada, de repente, vocês estavam escutando os cães uivando e quando encontraram os cães, eles estavam nesse poço de água quente, né? Então, vocês vão ver também lá essa escultura, né, lembrando desse episódio, o espaço Bardot, para quem gosta de história, né? Então, relatos que foram escritos na época e vão chegar, então, na Nascente do Cozinha Ovos, né? Onde ela está assim, cimentada, você pode ir lá colocar a mão para ver se ela é quente mesmo E do lado vai estar o rio Pirapitinga, um rio de água fria, tá? Bom, vamos fazer um parênteses aqui À esquerda, vocês vão ver o Castelo Settland, né? Então, aqui é um espaço que funciona à noite São três ambientes, né? O pré-histórico, o futurista e o glacial, né? Onde no glacial há uma câmera frigorífica, né? Ali com cadeiras, escorregadores, esculturas, tudo em gelo Onde a temperatura chega a 17 graus negativos, né? Então, eles emprestam um casaco e luvas, né? Para você entrar, né? Buscam no hotel e trazem de volta, né? Caso vocês tenham interesse, né? O preço está em torno de R$83,00 Para a criança tem desconto, certo? Então, ali o Castelo Settland Bom, nós já chegamos numa incolemidade Ainda naquela parte cimentada Atrás, vocês vão ver banheiros, né? Chuveiros À frente, o bar molhado Vocês vão ver os toboáguas, né? Mais radicais Aqui, aquele escorregador em forma de U, né? Que lembra uma pista de skate Também aqui para a esquerda vai ter um escorregador Esse é reto Acho que chama autorama, se eu não me engano Mais para a esquerda, vocês vão ver a entrada Para a piscina de ondas ou praia, né? Porque tem areia, tem coqueira Então, lembra esse ambiente Lá tem uma outra área infantil E o restaurante da praia Eles servem um prato Ou com arroz de carreteiro Ou galinhada Mas você pode pedir para misturar se você quiser, né? Acompanha um copinho de refrigerante E está custando em torno de R$ 34,00, tá? Porque como eu disse para vocês Eu já vi R$ 32,90 Eu já vi R$ 34,90 Eu já vi R$ 36,90 Então, é nessa faixa de preço Também funcionando de meio dia até as 15 horas Mas, né? Lá no bar molhado Tem outros quiosques Com outros tipos de alimentação Ok, pessoal? Piscina com ondas Você sabe, né? Na hora que aciona a sirene Que as ondas começam Vocês vão ter, né? Recreação Nessa piscina Que fica Eles vão te fazendo A chamada, né? Para vocês Nas piscinas que vão ter Atividades durante o dia Né? Essa piscina Eu acho que do bar que é a mais quente Né? As outras já vão assim Do morno para o frio Né? Aí nós passamos, né? Pela faculdade Que tem aqui nessa região Vocês vão vendo aqui, ó Tá vendo? Esse aqui é o Lagoa Eco Tower À esquerda Mais à frente, né? De cor de tijolinho O hotel Lagoa Quente Assim como vocês Têm acesso àqueles parques ali Próximo ao hotel O pessoal aqui Frequenta, então O Parque Lagoa Quente Aí a gente já chegou Tá vendo? Super rápido, né gente? Pessoal O nosso retorno É às 16 horas Né? Então aí Essa família aí Que tá fazendo tudo juntinho Se não atrasa Atrasa todo mundo Então vamos ficar espertos aí Com o horário, né? De repente Você tá na área Mais extrema do parque Outra coisa Esse negócio De comprar foto Às vezes vai falar Que 3 horas Tá pondo Eu já vi passageiro Aqui atrasando Porque a foto Não chegou Então fique esperto Com isso Com o que vocês Vão tratar Com o fotógrafo Tá? Então o nosso retorno 16 horas Ou as 4 horas Da tarde Tá? Então Vocês têm que subir Aqui novamente Porque os caixas Ficam Na entrada Aí você pode pagar Em pix Pode pagar em dinheiro Cartão de crédito Ou débito Ok pessoal Alguma dúvida? Nenhuma Qual que é o horário Do nosso retorno? 16 16 horas De preferência Dentro do ônibus Você chegando no hotel Ainda vai poder entrar Nos parques de lá Ok? Qualquer dúvida Todo mundo tem o meu telefone Estarei às ordens sempre Então chegamos No parque Lagoa Quente Esse é o passeio Que tá incluído No nosso pacote Nós vamos passar o dia Aqui no parque E às 16 horas A gente retorna Pro hotel E às 16 horas E às 16 horas Então pessoal Hora de ir embora Né? Iamos fazer o passeio Curtiu o parque Lagoa Quente Que tá incluso No pacote E foi muito bom Um parque bem estruturado Bastante piscinas Entretenimento Muitos quiosques Lanchonete Muito bom mesmo O parque chama Parque Lagoa Quente Ele tava incluído Ele tava incluído Aí no nosso pacote Quando fechamos Pela galáxia Já curtimos o parque Agora é hora De ir embora É, vamos embora É, vamos embora Daqui até o hotel Onde a gente está Hospedado No Termas De Roma Dá em torno De uns 10, 15 minutos Olha a nave Olha a nave aí Lindo, lindo, lindo Lindo, né? Galáxia Turismo Operadora de Agência de viagens De BH e região Aliás, eles são de contagem Mas eles atendem BH E região Então já vamos embora Pessoal Curtimos aí A nossa tarde Aqui no parque Lagoa Quente O parque muito bom Muito obrigado Pela contralidade Vocês estão cansados Não quer ser esse sol Esse sol Que está escaldante Ver vocês cansarem Mais um pouquinho Maravilhinho É Vocês estão no agito ainda? Ainda dá para chegar lá E entrar no parque ainda Dá Dá para curtir Mais um pouquinho lá ainda No de Roma Dá para curtir bastante Com certeza Com certeza Com certeza Alguém foi lá Alguém foi lá Você foi, Rafael Ganhou? Só deixou o dinheiro lá, né? Ficou no parque Quem sabe é hoje Quem sabe é hoje Quem sabe é hoje Quem sabe é hoje? Aí ó Virou, né? É Gente, se tiver alguma coisa Da feirinha Sei lá Alguma lembrancinha Que às vezes As outras vão olhar Então hoje a noite Que amanhã Está fechado Hoje tem a feria Hoje só não abre o parque É a quarta Ou o parque De diversão Eu vou mandar mais tarde Para você, gente Amanhã Vocês têm o café No hotel Tem o almoço Tá? A partir de 6h40 18h45 Eu vou começar a guardar Malos lá no Termas de Roma Aí no Vilos Deve ser 7h 19h15 Eu vou mandar por inscrito Tá? Lá no No exclusivo Né? Aí a gente chega No restaurante 19h30 Né? O restaurante Como eu disse pra vocês Tem os pratos quentes Tem o churrasco Não é rodízio Né? Tem lá O buffet Que vocês podem servir De carnes Tem um buffet De caldos Né? E também O rodízio De pizza Tá? O jantar É incluso As bebidas Não estão inclusas Tá? Nem sobremesa Mas Tem pizza doce Gente Nossa A última vez Eu comi de abacaxi Estava uma delícia Né? Tem de banana Com canela Deixa eu ver qual outra Tem um almoço De chocolate branco Mas eu acho que Estava muito doce Enfim Quem quiser uma coisinha doce Né? No final Então provavelmente Em torno de 20 horas e 30 minutos A gente já esteja Voltando pra casa Se Deus quiser Né? Estamos quase chegando Pessoal O ônibus vai Fazer o contorno Lá em cima Olha Tem Costa Mara Aqui O ônibus vai Tem Costa Mara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.